Salve, salve rapaziada! DJ Zinho! Original, pesado, MC Bronx na voz MC Bial VL, medley direto da grota, caralho! MC Bruni VL, tamo junto, só proibido Então chama Bruni! Perigosamente, descontroladamente Mas já tá chegando e já carregamos pente Armamento nervoso, brinquedo importado Tô seguro dele, é tiro pra todo lado Tô seguro dele, é tiro pra todo lado Vê se não atravessa, invejoso fudido Vai tomar papo, se entrar no meu caminho Moleque talibã, reside no Afeganistão Pia do Bin Laden, ele é bom na profissão Vai conceder ao pote, pra contar as de cem Só tu que andas de nada, eu quero ser feliz também Fuzil atravessado, nós te intimida Se age pelo errado, nós leva a sua vida Então, perigosamente, descontroladamente Nós já tá chegando e já carregamos pente Armamento nervoso, brinquedo importado Tô seguro dele, é tiro pra todo lado Eu tinha um sonho, desde pivete Era ter duas granadas e uma K-47 Eu ficava imaginando a cena de assaltar banco Ficando o pé na porta e eu com o fuzil entrando Eu era diferente de todo menor Gostava sempre de ficar sozinho Porque eu achava que era melhor E tudo que se passava na minha mente Foi se desenvolvendo quando virei adolescente Tudo ali mudou, meu sonho pus em prática Com 18 anos, comecei, estoura caixa Já era conhecido, o gomenal do explosivo Quem vê cara não vê coração Então não se ilude no meu sorriso Porque perigosamente, descontroladamente Nós já tá chegando e já carregamos pente Armamento nervoso, brinquedo importado Tô seguro dele, é tiro pra todo lado Tô seguro dele, é tiro pra todo lado DJ Bialzinho, MC Bruno e Vélez Aí cê entendeu, né? Tem ladrão de bolsa aqui não, hein, ó E eu não sei o que se passa na cabeça Desses vacilão que fica atrasando o lado Pagou de bandido, mas não é porra nenhuma Fica aí roubando quem tá indo pro trabalho Eu quero ver se eles têm disposição Pra invadir o banco com o fuzil na mão Na marginal acelerar 100 por hora Os balote fecha a rua e toma os carro forte De frente a frente troca tiro com os coxa Não fica moscando por aí roubando bolsa É a lei dos irmãos, se liga que eu vou explicar Se age pelo errado, nós vamos te cobrar Pra trabalhador é brabo Na nossa frente vira moça Oi, nós te conhece O teu crime é roubar bolsa Não sei o que se passa na cabeça Desses vacilão que fica atrasando o lado Pagou de bandido, mas não é porra nenhuma Fica aí roubando quem tá indo pro trabalho Salve favela, salve quebrada Dá um grito nessa porra Quem não é fã de canalha Salve favela, salve quebrada Dá um grito nessa porra Quem não é fã Quem não é fã de canalha E no jardim rebusas E no jardim olinda A ordem é uma só O que impera a disciplina Se tenta, toma rajada Não somos fã de canalha Safado vira pó Não se cria na quebrada Não aprendeu pelo amor Comédia vai ser nado Quem nasceu pra tomar aula Nunca vai ser professor Não sobe pra gerência Se não tem experiência Não aceitamos falha Pra evitar resenha Não vem pagar de ladrão Que nós já te conhece Moscou pisou fora da faixa Nós corta a cabeça e manda pro Sedex Comédia não se ilude Vai pensando que tá fácil Quer começar do alto Mas tem que vir de baixo Quer começar do alto Mas tem que vir de baixo Salve favela, salve quebrada Dá um grito nessa porra Quem não é fã Quem não é fã de canalha Salve favela, salve quebrada Dá um grito nessa porra Quem não é fã Quem não é fã de canalha Original, diretamente Mais um velho, cara